Esta é a Superintendência de Infraestrutura da UFC, a UFC Infra. Fica no campus do PC em Fortaleza e como os servidores brincam por aqui, cuida de simplesmente tudo que não seja aula, energia, água, telefone, internet, vigilância e portaria da UFC, além de outro personagem que ninguém dispensa no Ceará, o ar-condicionado. São mais de 7 mil deles em todas as salas de aula e departamentos de administração. A manutenção é toda feita pela UFC Infra, como explica o engenheiro Eduardo Palheta, atual superintendente. O trabalho em si de ar-condicionado, a manutenção dos ar-condicionados e de câmeras frias que são gerenciados por nós, é um trabalho contínuo, é um trabalho bastante extenso. Nós temos cerca de 7.295 equipamentos hoje patrimoniados para a universidade. Então, é um número bastante alto mesmo. E a universidade, a UFC Infra, faz em torno de 2.600 a 2.700 manutenções de ar-condicionados anuais. Então, realmente, é um trabalho bem árduo, é um trabalho bem contínuo. A equipe está preparada para fazer essa manutenção. Existe uma modelagem, vamos dizer, dos pedidos, como as pessoas fazem os pedidos, como eles são colocados em cronograma de atividades. Então, é dessa maneira que nós estamos aqui conduzindo os contratos, o contrato de manutenção de ar-condicionado. Para fazer toda a refrigeração dar certo, tornando as salas de aula confortáveis, a UFC Infra conta com a colaboração de toda a comunidade acadêmica. Alguns cuidados básicos podem assegurar o bom funcionamento das máquinas por mais tempo. A comunidade pode trabalhar e ajudar a gente dessa forma. Prestar atenção nos equipamentos, não deixar em funcionamento em horário que não seja mesmo de que esteja ocupando o espaço. E qualquer anomalia, qualquer barulho, qualquer, vamos dizer assim, alguma diferença que a pessoa encontre, tanto no rendimento, né? Se não estiver esfriando da forma correta, ou um barulho anormal que comunique à UFC Infra. E em caso de defeito, é importante acionar a UFC Infra através da prefeitura do seu campus. O contato inicial é por telefone, certo? Pode mandar por e-mail ou pode mandar pelo SEI. E o que nós estamos desenvolvendo? Há uma previsão que a partir do segundo semestre agora, de 2022, nós vamos implantar o e-ticket, que o e-ticket é um sistema de chamados para que seja feito esse atendimento de forma mais, assim, eu não vou dizer que ordenada, mas de uma forma mais dinâmica, certo? Vão ser realizados esse tipo de chamados para manutenção de ar-condicionado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho